Ser mãe é uma das coisas mais desafiadoras. Quando a gente decidiu adotar a Clara, nós avaliamos tudo e decidimos dar esse grande passo nas nossas vidas. Ainda bem que eu tenho a Paula, que está sempre disposta a fazer de tudo pela nossa filha. Porque quando existe amor, é mais fácil superar os desafios. Mas se você não acha normal a família que formamos, precisa rever seus conceitos. Diga não à homofobia. E denuncie.